E em estúdio recebemos o senador pelo estado do Piauí, é o Mano Ferrer do Podemos. Seja bem-vindo, senador. Boa tarde para o senhor. Boa tarde, Lívia. Boa tarde a todos que nos assistem. Com ele nós vamos conversar sobre projetos para a nossa cidade, para o nosso estado e também sobre política. Seja bem-vindo. Obras avançadas lá no viaduto, o novo viaduto ali da BR-343, não é isso? Exatamente. Inclusive uma novidade. Ótimo isso. Essa obra que está custando em torno de 15 milhões, viaduto ali no Mercado do Peixe, um viaduto de 120 metros por 22 de largura, ou seja, para pista dupla já. E ontem nós asseguramos recursos para o segundo viaduto, que será logo a 500 metros daquele, onde passa o metrô. Ali vai ter um viaduto grande de 100 metros, e isso é importante para a mobilidade urbana de Teresina. e conseguimos mais, ou isso é um trabalho que veio, e ontem a gente sacramentou, mais 15 milhões para a duplicação, que vai começar ainda este ano. Estamos terminando o processo licitatório, para começarmos em direção a Demerval-Lubaú. Ou seja, ali onde termina a parte que está sendo feita pelo estado, vai começar outra construída com recursos do Ministério da Infraestrutura através do nosso DENIT. Esse recurso são 15 milhões e já tem para o próximo ano. Impositiva, emenda nossa, dentro da emenda impositiva de bancada, mais 20 milhões. Ou seja, nós temos assegurado 35 milhões para a duplicação em direção a Demerval-Lubaú, logo após a parte que está sendo feita agora pelo estado do Piauí. Isso é uma novidade boa. Ou seja, aí já vai 49 milhões. Com todo o rodoviário de Teresina, mais a duplicação em direção a Demerval-Lubaú. O senhor esteve recentemente acompanhando o andamento dessas obras, e um dos momentos desta fiscalização, por assim dizer, que o senhor realizou naquela obra, foi uma foto, na realidade, um registro do senhor ao lado do prefeito Firmino Filho, tratando sobre a mobilidade urbana de Teresina. Esta proximidade foi uma proximidade em prol da cidade, unicamente, exclusivamente falando, ou pode também se repetir em 2020? Não, veja, primeiro, foi uma visita administrativa em prol da cidade de Teresina, um trabalho que teve todo o apoio logístico da prefeitura dentro da área de jurisdição. De ação da prefeitura, não? De ação da prefeitura, e achamos por bem convidá-lo. Aliás, ele já tinha estado lá quando o ministro da infraestrutura, Tarsísio Gomes de Freitas, aqui esteve para o início das obras, daquele viaduto, em junho deste ano. E eu achei conveniente, exerprudente, e sempre, veja bem, eu comecei a política no Piauí com o PSTB, como vice do prefeito Silvio Mendes. Cheguei a ser prefeito após a renúncia dele. Do ponto de vista político, nada anormal, não é? Temos um bom entendimento, é um grande Teresina, se orgulhe, todos nós nos orgulhamos, estou aqui há 53 anos, nos orgulhamos dos prefeitos que tivemos aqui em Teresina, todos deram a sua contribuição. E o Firmino, prefeito, pela quarta vez, ele está fazendo, no meu entendimento, a melhor das quatro administrações que ele governa a Teresina. Eu acho que essa administração dele está boa, a população reconhece isso. Não existe, quer dizer, a visita administrativa, de trabalho, de administração. Claro que as eleições de 2020 para os municípios, vereadores, nós vamos tratar no próximo ano disso aí. Tudo bem. Mas foi um orgulho ter ele ali naquela visita. Eu tenho amizade com ele, o meu relacionamento é com todos. Senador, vamos deixar um pouquinho de lado a política feita aqui em Teresina, vamos nos voltar para Brasília, porque foi aprovado ainda nesta semana, em segunda votação no Senado Federal, o texto base da reforma da Previdência. Como é que o senhor avalia o texto? Como está? Veja, é a reforma que podíamos construir, buscando consenso. Inclusive, terminamos com um entendimento lá, no destaque, com o senador Paulo Paim, inclusive, presente o deputado federal Chico Vigilante, também terminamos com um acordo, um acordo que beneficia um segmento importante da população, e existe mais de 70 categorias profissionais. Ou seja, foi a reforma possível, dentre várias reformas que nós temos que fazer. A realidade é que o Estado brasileiro faz essas reformas, reforma tributária, reforma política, a reforma administrativa, ou seja, há uma insatisfação no Brasil e no mundo com relação aos serviços públicos prestados pelo Estado brasileiro. Seja na área da segurança pública, da saúde pública, do emprego, nós estamos muito preocupados com 12 milhões de empregos que eram a carteira assinada diretos, e mais um universo de quase 30 milhões de subempregados. Ou seja, nós vivemos numa sociedade que temos que fazer um esforço muito grande para reduzirmos essa questão de desemprego, de serviços públicos que não estão fazendo a sociedade. Veja o que está acontecendo, o que já aconteceu no Peru, o que está acontecendo no Chile, o que já aconteceu na Argentina, na Bolívia, no Equador, sem falar em países da Europa, todos, ou seja, os Estados nacionais com problemas seríssimos de satisfazer a necessidade da população. Então, essa é a preocupação maior nossa, ou seja, temos que buscar uma saída urgente para retomarmos a economia, as atividades econômicas, a geração de emprego em renda e melhorar os serviços de segurança pública, serviços na área da saúde, sobretudo, da educação, do saneamento, que é um problema gravíssimo, ou não há saneamento, não há saúde. Ou seja, essa que deve ser, e é estar sendo a preocupação de todos nós. Senador, o presidente Jair Bolsonaro declarou na imprensa que, na realidade, esta reforma da Previdência representaria a nossa sociedade a troca de direitos por mais emprego. O senhor acredita que, realmente, o povo brasileiro está interessado em perder direitos para ter trabalho? Não, veja bem, os direitos assegurados, o direito pela Constituição, isso não se suprimiu direitos. Isso aí, não. Agora, o que há é uma reforma que, no meu entendimento, foi a reforma possível. Agora, ele, nós e todos nós, temos que retomar as atividades econômicas rapidamente. Já decorreram, digamos, nove, praticamente dez meses de governo e há uma ansiedade, uma inquietação, inclusive, daqueles que... O país desfolheiro. O país tem que deslanchar. E já está. Os dados econômicos já sinalizam melhoria na questão do emprego e de reativação da atividade econômica. O que é que eu creio que nós vamos superar todos esses problemas? É a questão de tempo. Há uma crise profunda, isso aí, em vários países do mundo, mas nós vamos superar isso. Eu tenho certeza que nós vamos ter melhores dias. Pois é, boa. Senador, para encerrar nossa conversa de hoje, eu gostaria de lhe perguntar sobre o pronunciamento que o senhor fez ontem no Senado, falando sobre questões como o Lava Toga e também sobre a prisão em segunda instância. Sua posição acerca desses assuntos? Nós somos um país da impunidade, lamentavelmente. Um país em que morrem mais de 60 mil pessoas por ano em crimes violentos. Morrem também no trânsito, morrem mais de 42 mil pessoas. Ou seja, morrem no Brasil de crimes de homicídios e mortes no trânsito, mais de 100 mil pessoas. Isso é inaceitável. Nas grandes guerras, aliás, regionalizadas, não há isso, não houve isso. Então, nós temos que... Primeiro, a impunidade prevalece nesse país. Nos meus 70 e tantos anos, eu vi presos do colarinho branco, ricos do ponto de vista econômico, financeiro, e poderosos do ponto de vista político, presos. Isso é inédito na história do país. Daí porque eu, com todo o respeito àqueles que pensam diferentemente, apoio a Operação Lava Jato. Como também as 10 medidas anti-crime, anti-violência, crimes violentos, anti-corrupção. Ou seja, as medidas para conter, nós temos que avançar nessa área da segurança pública. Temos que melhorar rapidamente. Inclusive, o presidente foi eleito. Falamos sobre isso, a questão do alto índice de criminalidade do país. E uma das prioridades seria combate à violência, o crime organizado e também o combate à corrupção. Que o povo, a sociedade, está querendo isso. Eu fiz uma enquete, tem pesquisa nesse sentido, em que mais de 80% da população do Brasil está querendo isso. Então, nós temos que fazer isso. Essa decisão realmente é uma incógnita. já os sete ministros do Supremo Tribunal Federal já votaram. E vamos torcer. E o meu discurso eu encerrava ontem com o presidente pelo Eduardo Gomes, aliás, Eduardo Girão, que dizia que só um milagre. Eu digo, vamos aprender, quer dizer, apostar nesse milagre, no sentido que nós mantemos o cumprimento da pena em segunda, em decisão, na segunda instância. Eu creio que, no mundo, vários países do mundo, o preso começa a ir para a cadeia na primeira instância. O juiz decide e ele já vai para a prisão. Outro é a segunda instância. Dessas apelações que estão querendo manter no Brasil, isso existe nos 200 países do mundo. Existe em 4, 5 países. Então, é inaceitável que nós continuemos sem o país da impunidade. Então, não vai haver desenvolvimento, ninguém vai investir aqui, se continuar esse quadro dantesco e aí está. Senador Romano Ferrer, muito obrigado pela sua participação. Boa tarde, volte sempre com boas notícias para o Piauí. É um prazer estar com você, Lívia. Eu agradeço a sua atenção e cumprimento a todos os telespectadores. Muito obrigado. Boa tarde para o senhor. Grande emissora. Um abraço. Obrigado.